Olá, pessoal! Aqui é a Virgínia, do Livros da Tuca. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro da Agatha Christie, O Homem do Terno Marrom. Como vocês sabem, eu tenho esse projeto de leitura dos livros da Agatha. Esse aqui é o do mês de março, agora de 2019. A gente já está no segundo ano. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde a gente discute sobre o livro, comenta. E está sendo maravilhosa essa experiência. Eu gostaria de convidar a todos, quem ainda não participa, quem quiser entrar para o grupo, sempre está aberto, tá? É só colocar aqui nos comentários, eu quero entrar para o grupo, me passa seu celular, que eu jogo no grupo de WhatsApp, e imediatamente a pessoa pode começar a ler junto com a gente. Se não quiser participar do grupo de WhatsApp, também pode ler, tá bom? Fico aguardando. Aguardem aí que eu já vou falar tudinho sobre este maravilhoso livro. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria dizer que esse livro dela, já é a quarta ou quinta vez que eu leio, é um dos meus favoritos da vida. É um dos livros que me fez me apaixonar tanto pela obra de Agatha Christie. Assim, ele não é um livro onde você vai encontrar, como é que diz, detetives famosos. Aqui você não tem nem Hercule Poirot, nem Miss Mapple, nem o casal Tupense, esqueci o nome dele, Tom, né? Aquele casal de detetives. Não, você encontra nesse livro o Coronel Race, que é um coronel que é agente secreto, que de vez em quando aparece junto com o Poirot. Só. Nesse livro, é um livro totalmente diferente, gente, é uma delícia de ler. Primeiro porque ele não se passa na Inglaterra como a maioria, ele se passa numa viagem. Então, pra mim, isso me faz viajar junto, tá? Tudo começa, seguinte, tem uma moça que se chama Annie Beddingfield, o pai dela é um famoso antropólogo que falece, né? E ela se vê sozinha no mundo, com poucas libras, e ela sempre teve vontade de ter uma aventura, sabe? De conhecer o mundo, ela não viajava, não fazia nada, ficava só com o pai sempre. E aí, ela resolve ir para Londres em busca de aventura. E quando ela está no metrô, ela vê um cara, um homem meio estranho, assim, na beirada do metrô, esse homem cai nos trilhos do metrô, é uma coisa horrível. E ela leva aquele susto imenso. E aí aparece um outro homem, que diz ser médico, que vai lá e até diz que o cara tá morto, e depois esse cara some e acaba deixando cair um papelzinho. E nesse papelzinho tem uns números e tem um nome, Castelo Kilmorden. Aí ela fala, meu Deus, o que será isso? Aquilo para ela virou a aventura dela. E se transforma realmente na aventura que é contada nessa história. Esses números têm tudo a ver com uma cabine dentro do Kilmord Castle, que na verdade é um navio. Um navio que iria partir, um navio de turismo, para a África do Sul. Imagine só, né? E ela tinha umas economias que o pai havia deixado, uma outra senhora a ajuda e ela consegue comprar a passagem. E ela vai, embarca. E aí, nesse navio, ela faz amizade com vários personagens, a senhora Blair, que se torna muito amiga dela, o Sir Eustace Paddler, quem mais? O próprio Coronel Race. E vai se desenrolando a história. Só que, assim, tem uns lances de muito... Eu acho que merecia um filme. Eu não sei por que ainda não fizeram. Porque, assim, ela corre perigos, sabe? E tem... Como é que eu vou dizer? Tem coisas que você menos espera que acontecem, sabe? Tipo, no meio da noite, um rolo de filme é jogado dentro da cabine. Negócio, né? Surreal. E, assim, isso vai te prendendo a leitura. Você quer saber o que vai acontecer? E ela dá uma de detetive. Eu, como gosto dessas coisas, eu me senti meio que sendo ela. Sabe como é que é? Desde a primeira vez que eu li. Então, eu fui lendo. Naturalmente, me lembrava do final. Eu gostaria de saber se alguém conseguiu descobrir, né? O que que acontece realmente. É óbvio que há um assassinato. Um assassinato que acontece fora do navio. antes do embarque. Veja bem. Mas, as pessoas que estão nesse navio tem algo a ver com esse assassinato. Entenderam? E ela vai descobrindo tudo, pouco a pouco. Toda a trama. O que que estava por trás de tudo aquilo. Naturalmente, muito dinheiro envolvido na forma de diamantes. Legal, né? E é isso, gente. Eu queria incentivá-lo todos a ler. Porque tem um romance também, sabe? Ela, nesse meio tempo, ela se apaixona por um cara que está no navio. Tá? E que vem a ser o homem do terno marrom. Na verdade, ele está sendo procurado porque acham que ele matou a tal pessoa que morreu antes do embarque. Mas é um cara, assim, super estranho e tal. Mas ela se apaixona por ele. E é assim. E vai ter um romance, assim, muito diferente. Eu gostaria de incentivar a todos a ler esse livro. Vocês não vão se arrepender. Você vai ficar sem fôlego em alguns trechos, sabe? Você quer... Ai, meu Deus. Sabe, assim, você está no capítulo... Ai, vou parar. Ai, não. Vou ler mais um. Vou ler mais um. É bem assim. Como todos da Ágata, né? Então, tá, gente. Era esse o recado que eu queria dar pra vocês hoje, viu? Leiam. Vocês não vão se arrepender. E, mais uma vez, chamando a atenção para o nosso grupo de leitura e para quem está acompanhando, quem quiser ingressar, a nossa leitura do mês de abril será O Adversário Secreto. Tá? Essa vai ser uma primeira leitura para mim. Eu nunca li antes. Deixa eu ver com quem... Uma dupla de jovens... Ah, é esse que é com a... O Tommy e a Tupense. É. Tupense e Tommy Beresford. Um casal simpático de detetives. Se eu não me engano, é a primeira aventura deles. Imperdível, não é mesmo? Tá? Fico aguardando vocês. Obrigada. Quem gostou, dá um like aqui. Comente. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Tá? Eu vou adorar conversar com vocês. Sobre esses livros da Agatha. Tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau!